Música Fala boludo, tudo bem com vocês? Tudo bem Olha quem tá aqui comigo, Lucas BZK Sol do meio dia, só valendo dinheiro mesmo É isso aí, ainda bem que... Agora tem uma sombrinha Seguinte Ele tava me devendo um desafio Tem um desafio fera com ele De chutar do outro lado do Rio Lá no canal dele Muito louco, muito louco Não é fera, foi muito louco Muito louco Então ó, o link do vídeo tá aqui na descrição Inclusive o Lucas tá batendo um milhão já Já não bateu, né? É, no dia do vídeo pode ser Então vamos ajudar Vamos lá, ajuda ele a bater um milhão aí Que tá chegando Youtube.com barra Brasil Kickers Vai lá dar uma força, rapaziada Falta pouco, falta pouco E como ele é fera, joga muito Mandou muito na Supercopa Desimpedidos Manda muito bem no chute É super clássico vindo aí, hein? Exatamente Então agora a gente quer ver Seguinte, tem um gol aqui Cheio de dinheiro pra você Dinheiro, hein? Dinheiro Ué, de verdade Eu falei pra ela no começo do vídeo Eu falei Tá colando um papel Não, é de verdade Nossa, a bola pega e rasga ali Não, maluco Tem um 2 ali safado Você vai ter Vou te dar 15 chutes Quanto você acertar Você leva de dinheiro Acertou no dinheiro Ou já era? Levou É meu Acertou, levou Acertou 100 leva 100 5 leva 5 Tem que pagar o pedágio Que eu vim de longe Tem que pagar o pedágio Então vamos ver se ele vai ter sorte Se ele vai mandar bem E vai ter um ranking com todo mundo que participar, né? Todos os youtubers e famosos que vêm aqui Todos os jogadores, né? Que eu tô sabendo que vai ter um cara fera aí no canal da Raquel daqui uns dias Ele é muito bom Vocês não tem noção Fica, fica na vontade Já que tem no canal Chuta, já chuta aí Quem que você acha que é? Boa, comenta aí É um cara foda, mano Então vamos lá, Lucas Vamos começar o desafio? Vamos Bora lá Tchau, mas eu sei Vou aquecer Fiz o meu pé ainda Então vamos começar com os chutes Vamos lá, vai aceitar Tentei dar a caneta Tá fazendo sério E eu tentando descontrair Eu tô tenso, cara Eu nunca chutei por 100 reais Um chute, 100 reais Ó, são 15 chutes Ele pode ganhar até 1.500 reais Ou seja Se eu acertasse todos no 100 Se eu ganhar 20, eu já tô feliz demais Eu nunca recebi tanto pra fazer um vídeo Tio, um vídeo que não é meu É dela ainda Podemos começar? Podemos Podemos começar, Lucão? Quem não sabe? É o Lucas que tá aqui atrás Menino do Vigo Vídeo Lucas Freestyle Como que é o seu freestyle? Lucas Menezes lá Moleque, fica só aqui Vamos começar então Onde eu vou, Raquel? Ah, eu acho que tem que ir no 100, né? Tem que mirar as de 100, né? Ou 50, né? Vamos ver lá no ângulo do 100 Ela vai ficar ali pra ver se vai mesmo Obrigado pela confiança Eu acho que deu o chão na primeira Porra, comecei tão bem Tem, 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 tem Tá muito bem Noi, cara, hein? Vamos, moleque! Sai! Aqui é de verdade, ô banheirista? Cadê os banheiristas? Seisão, ele já acertou Já garantiu Sem conto Ou seja, ó Tô perrada Vou sair do desafio pobre Então pra ajudar Deixa seu like Tem uma marca de dedo na sua lente Tá brilhando Vamos lá, Lucas Seisão na conta Quero ver o outro Agora é o quinto É, agora é o quinto Marca pra fora Ah, já tem o 100, mano Já ganhou 100 Pronto Você não tá acreditando Eu tenho 100 reais Em um chute, moleque 120 Bela! 120, hein? Segura, dona Lele Ah, o dinheiro virou, safado! Na hora que eu chutei o dinheiro Tá assim, a hora que eu chutei o dinheiro Ah, quero essa bola Tá acostumado com essa aqui Essa bola é diferente Vale o dinheiro Tá com preconceito com a bola Olha lá Não, vale o dinheiro Qualquer duas gramas, amigão Eu posso perder 100 reais Que eu tô maluco Passou perto demais essa bola O meio é mais difícil de todos, cara Tá na meiuca, mano Fatiando, fatiando Ah, errei o treino Belo travessão Foi um belo travessão Mas não foi de dinheiro, né? Validada, tô cagando Não, posso falar Para lá Tô me lixando pro travessão Queria acertar o 100 Pô, quero aquele lá na 100, hein, mano Foi lá na gaveta Nossa, esse passou muito perto Muito perto Quanto chute, quanto chute Eu preciso chutar ali, Lucas Ajuda Vai ficar sem salário Esse mês de gravação, hein Ele tá mirando o V Queria acertar ali, mano Porque o V tem aqui O negócio tem que ficar aqui O vento, tem que calcular aqui Ó, o vento bateu, ó Quase pegou nos dois Você não grava, cara Puta nego pra parada, mano Sobe mais, safado Mais fosqueta Nossa, muito perto, Lucas Muito perto Muito perto Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, ó Se ele acertar, ó Lascou Você é louco Ganhei 120A já em um vídeo, mano Foi dois Foi dois? Foi? Foi, produção Ok, 122, né? Você vai xingar por dois Vai falar que não relou por dois Se fosse no 100, eu ia pedir um VAR Mas como foi? Com dois? Tudo bem, 122 Tá perto, Lucão Eu tô sentindo que esse 100 aí vai vir Se bem que o outro achei Você tem três chutes Aquele ali tá Vamos, Lucas Vamos Tá torcendo pra ela fingir, né? Vamos Erra, erra, erra Erra, filha da mãe É, eu tô concentrado Ela, vamos Tá no meio da ameaçada do chute Tem o jogo inteiro ali agora Vou mudar nos últimos chutes Ó, tá acabando Tá acabando, hein? Últimos chutes do Lucas Vamos ver se ele acerta Vai, ô Zica Vou bater Estilo Marcelinho em Carioca Foi muito rápido, hein? Agora o último Meu último chute, cara Vamos lá pro último chute Último chute Ele já ganhou 122 Tô feliz demais, feliz demais Só fiquei ali, eu vou desistir, cara Eu desisti Eu confesso, desisti Lá eu não acertei Passou aqui, passou ali Passou assim Por baixo, do lado Acertou dois Mas não acertou Um tempo Não podia ter trocado, né? Colado sem alguém ali Tô vendo a minha, mano Dia ruim de fazer isso também Caraca! Falei pra sair ali Quase, quase, quase Tivei sentado várias ali Tivei saído com quatro sem escudo Tinha, é? Puta, eu fui burro Quis ficar, persistir Até acertar Verdade Vou ficar agora só chutando ali Agora Eu acho que se você tivesse sentado De novo Pra ter que ficar Você tinha acertado de novo E eu acertei aquele 100 no treino ali Vai chutar uma É? É muito? Puta, mulher Sem ponto Valeu? Valeu já? No 100 do meio Mais difícil Verdade Mas eu tô feliz Eu nunca ganhei tanto dinheiro No desafio alheio É isso aí, ó Parabéns Manda um muito Muito 120 122 reais Posso pegar o que eu peguei? Que eu sentei? Opa, esse é um Vou pegar aquele ali Vou rasgar Safado Qual foi o outro que você acertou? Não, é mulher Acertei o 20 ali, ó Qual o 20? É, de verdade, mano Vocês estão tirando Achando que é de mentira aqui, ó O bagulho Chupa a sociedade E o 2, ó O 2 foi mal tanto O 2 Doizinho, doizinho 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 é tudo Pedagem é 3 e pouco Já tem meio pedagem Muito obrigado Se quiser convidar de novo Para esse tipo de desafio Eu venho Demorou Pode vir Vai ter um ranking Dos youtubers também Então fica ligado Que logo Você está perdendo dinheiro Que bem fácil É fácil, mano Você é louco E é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Chupa, Victor Tchau, valeu 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.